Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar, nós estamos aqui numa lavoura de milho do K9555 VIP3 e estamos fazendo, está eu e o Marco aqui fazendo uma avaliação sobre o produtor nos solicitou, sobre o ponto ideal de silagem aqui, se ainda tinha condições de fazer uma boa silagem dessa lavoura aqui. Então o que eu queria chamar a atenção de vocês esse ano, são dois cenários que está acontecendo no campo. O primeiro cenário é exatamente essa situação que nós estamos vivendo aqui agora. Um excesso de chuvas, solo extremamente úmido, que a gente pode ver, a planta está muito túrgida, basicamente com bastante água acumulada e o que a gente vai ver aqui, nós estamos já com o amido bastante acumulado, vocês podem perceber aqui na linha de leite, nós estamos na metade da linha de leite. Teoricamente essa planta deveria estar dentro de um ciclo normal com 34, 35% de matéria seca, mas na verdade quando a gente está analisando, isso foi detectado pelo Marco durante as análises, que nós estamos nos deparando com matéria seca de 32, 31, 29 e o milho já com esse grande acúmulo de amido. O que é o perigoso de uma situação dessa? Tranquilo, pode ensilar a lavoura, não tem problema nenhum, não há perda de volume, matéria seca tranquilo, o milho está dentro do ponto, não dá para ficar esperando também, porque nós estamos muito apertados com as chuvas mais frequentes, porque senão pode vir uma seca e secar muito a planta, mas o que a gente está chamando a atenção? É principalmente o alto teor de amido, que ao mesmo tempo que essas matérias secas nas análises estão dando em torno de 29 a 31, 32, o amido já também está por volta de 31, 32, até 34% de amido acumulado. Qual é o risco de uma situação dessa? O produtor, na hora de compor dieta com base na matéria seca, o animal acaba ingerindo uma grande quantidade de amido e pode vir estourar o animal. O que é estourar o animal? É entrar num processo de acidose, depois nós vamos ter problema de casco e pode se transformar numa torção de bombazes e levar o animal a óbito. Então isso aí é um cenário que a gente está chamando a atenção. Quando o produtor se deparar com essa situação, com a matéria seca, baixa, que na verdade deveria estar com 34, 35% de matéria seca, mas não está, e o amido está bastante acumulado, nós temos bastante acúmulo de amido, o produtor, para evitar esse problema de acidose, deve buscar uma fonte de fibra, para poder compor essa dieta, para evitar esses problemas metabólicos que a gente acabou de citar. Então esse é um cenário. O segundo cenário já é situações onde a chuva já passou, e aí a planta está muito seca. Então nós temos situações aí de produtores fazendo silagem ao redor de 45, 48% de matéria seca, quase em ponto de grão úmido. Então o produtor tem duas situações que ele pode, ou ele pode fazer uma silagem, ainda dá para fazer uma silagem desse jeito, de acordo com a necessidade dele, o ideal é que ele não fizesse, ele fizesse a partice, deixasse isso para grão úmido ou para snaplash, mas como ele, às vezes por necessidade de volumoso, ele vai fazer, como muitos estão fazendo, então ele tem que tomar alguns cuidados especiais nesse aspecto. Aí a matéria seca é o contrário, ela vai estar bastante avançada, então você deve reduzir o tamanho da partícula, deve abaixar a altura de colheita. Por que reduzir o tamanho da partícula? Porque você destrói a fibra, você torna a fibra um pouquinho mais digestível e facilita tanto o processamento de grãos quanto a compactação da silagem. E colher um pouco mais baixo, por quê? A planta acumula mais água no fumo, e quando você colhe mais baixo, você recupera um pouco dessa matéria seca, você pode chegar a recuperar aí até dois pontos aproximadamente de matéria seca, cortando mais baixo. Mas lembre-se, nunca abaixo de 20 centímetros, porque senão você vai contaminar a silagem com terra e junto com terra tem os coliformes, as bactérias indesejáveis que vão causar uma má fermentação na silagem, e até problemas metabólicos com animais, que pode vir até uma listéria no meio. Bom, outro fator interessante é fazer camadas no silo mais estreitas, de 15 centímetros, que é importante, colocar tratores mais pesados, gastar mais tempo com compactação, para melhorar essa situação. E o que a gente sempre fala, se a gente consegue fazer uma silagem de espiga com grãos aí na faixa de 30%, 35%, com material seco, a gente não consegue fazer uma silagem de planta seca? Consegue, né? O que a gente não se deve utilizar como prática é adicionar água, porque o material é poroso, a água pode vir para o fundo, tem gente que não tem, tem gente que faz isso até bem, mas tem uns que a gente prefere não arriscar. Dá para fazer uma silagem com matéria seca avançada, tomando esses cuidados aí, né? Ficar fino, camada estreita de 15 centímetros, para poder compactar, trator pesado, né? Cortar mais baixo, né? E utilizar o inoculante adequado, do ácido láctico, que é o lactobacis plantarum, que tenha também bactérias que produzem ácido propionico, que é um fungicida natural, né? Ou também aquela de lactobacis buquinério, que é muito usado, muito falado no mercado aí também, que também produz um pouco mais de ácido acético, que também tem essa ação de fungistática, porque nessa situação de matéria seca alta, você tem que tomar muito cuidado com relação à micotoxina em silagem, né? Então, isso é fundamental, a gente tomar esses cuidados. Então, esses são os dois cenários que a gente está encontrando no campo, e que o produtor está precisando muito da nossa avaliação, e que a gente está dando essa contribuição hoje aqui para o produtor Vito Cacheta, aqui em Patos de Minas, né? Eu e o Marco aqui, nós estamos fazendo essa avaliação. Jóia? Qualquer dúvida aí, entra em contato com a gente, né? Obrigado, Projeto Silão Mais, ao lado do produtor.